Oi pessoal, pessoal olha só que beleza essa floração é da minha cateleia Bruno Bruno hoje eu vim dividir com vocês flores olha que coisa linda chega a brilhar essa minha cateleia ela tá plantada no mix né substrato que eu sempre uso é carvão, casca de pinos, brita e caco de telha adubação ó bem aqui é bocache em algum lugar aí tá o bazacote olha só tá com brotação nova ela tá passada da hora de fazer o replante olha a situação eu só não fiz o replante porque ela tava com espata floral e eu fiquei com medo de perder né mas assim que acabar a floração eu vou fazer o replante dela olha que perfeita linda né pessoal olha e assim cheiro ela não tem né só se ela exala algum perfume à noite porque durante o dia não percebi nenhum cheiro assim mas ela é muito muito linda ó deixa eu ver se olha só focou foram cinco flores ó uma quatro aqui com mais essa aqui cinco e olha que coisa linda um vídeo bem rápido pessoal hoje só para mostrar o resultado né da dedicação que a gente tem o ano todo adubando regando oferecendo a luminosidade correta e olha só aí o agradecimento ó tá vendo aí ela fica no sombrito de 70% ó cinco flores tem mais uma bem aqui ó tá vendo olha só por trás como ela é ela é linda 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 olha aí ó era meu sonho uma das primeiras orquídeas que eu comprei foi essa cateleia bruno bruno olha aí ó pra você que gosta desse tipo de vídeo né tá passando aqui pelo meu canal e se você ainda não foi inscrito e quiser se inscrever se inscreva aproveite e ative o sininho das notificações toda vez que eu postar um vídeo youtube avisa certo e pra quem já é inscrito eu agradeço e até o próximo vídeo pessoal qualquer coisa é só perguntar e fiquem aí com essa imagem olha que coisa linda olha que coisa linda perfeita perfeita quando eu for fazer o replante dela eu mostro pra vocês eu vou trocar o substrato né ó vou fazer a troca do substrato aí eu mostro pra vocês até o próximo vídeo pessoal ok ó ok 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 Tchau.